FUORA! Vamos ver os carros dos jogadores do Real Madrid E vocês não vão acreditar nos carros que o Benzema tem Sério, o Benzema é... Não, ele é... ele gosta, ele gosta de fazer, ó Maluco Começando com o brasileiro Cas... É, o Casimiro não tá mais lá, mas vai Ó, amarelinho aqui, hein? Hã? 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 Casimiro, ele possui um Audi RS7 Que está avaliado em... É verdade, a Audi, ela patrocina o Real Madrid, tá? Então, o que mais vai ter agora no time aqui do Real Madrid é Audi, tá bom? 1 milhão e 107 mil reais Dá uma olhada Nossa senhora Bonito, hein, viado? Deu! Agora vamos pro jogador... Modric! O Modric não brincou na hora de escolher o seu carro Ele tem nada a mais, nada a menos... Opa, Lucas! Foi sorteado! Obrigado, obrigado! De novo, mais um membro aí, meu mano Que é um Bentley Um Bentley Continental GT Avaliado em 1 milhão e 200 mil reais Tá bom Ninguém tem GTR Ninguém tem GTR Ninguém tem nada assim Ninguém tem nada O Carvajal também não escolheu qualquer carro Ele é dono de uma Mercedes-Benz AMG GT Filha da mãe, sabe muito Tá MD, para... Mano, obrigado Obrigado por sortear mais um membro aí, mano Como é que tá? Cadê? Nossa Mano, o chat tá inteiro quase verdinho, mano Que louco Tem 818 mil reais Marcelo! Obrigado por ter se tornado novo membro, viu, meu mano? Tamo junto Linda, 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 maravilhosa Espetacular Como vocês me pegam e falam? Meu Deus do céu Não posso Ó Eu falo isso aí depois E agora estamos falando de milhões Tony Cross O Tony Cross comprou nada mais, nada menos que uma Ferrari 458 Mas essa é 488 Spider E esse carro está custando a bag... Mano Nada menos que uma Ferrari Eu não consigo entender Ele fala que é uma 458 e mostra uma 488 Mas enfim, vai Ferrari 458 Spider Juninho Esse carro está custando a bagatela de 2,7 milhões de reais Deixa eu ver qual que é É a 458 mesmo Ele tem uma 458 Nossa, que rodão O jogador isco também não fica pra trás Ele... Danilo AMD Obrigado mais uma vez por estar sorteando aí esses membros, mano Tamo junto Também possui uma linda Ferrari Só que dessa vez A Ferrari F12 Ô Danilo Ai, filha da puta Jogou muito Ô, manda o pessoal aí Deixar o like, mano Vamos pros 3 mil likes Mano V12 Aspirado Coisa linda Cerca de 2,4 milhões de reais Se tu acha esse preço caro Nossa Que não viu o carro do Hazard Ou melhor Os carros do Benzema O Edwin Militão Tem um carro que é muito louco Principalmente pelo Tomoko Um Audi RS6 Avaliado em 1,12 milhões Vamos tornar um membro, viu meu truta Tamo junto RS6 bonito Nardo Não, 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 não Pinça azul Isso, muito lindo, mano Piruona foda Porra Nossa, esse carro é muito foda Thiago Estamos aqui, ó Tiago Opa, Gustavinho Parabéns por ter se tornado novo membro Viu meu mano Tamo junto E Davi Obrigado, obrigado Obrigado demais, irmão Obrigado Chegamos no magnato do Real Madrid O Real Madrid O Real Madrid Adquiriu nada mais Nada menos Que uma Lamborghini Aventador SVJ 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 E esse carro, meus amigos Custa 7.569.000 reais E aí E aí E aí Mano, caralho! O Gert Bale já curte uma pegada mais luxuosa. Ele optou por pegar uma G63 Benz G de 2 milhões de reais. Foda, 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 foda. Ele sabe o que é carro, né, mano? O que é conforto, tranquilidade. Davi! Obrigado por mais uma assinatura aí pra alguém, mano. Tamo junto. Quem foi? O Courtois, meus amigos. Além de dar show... Esse... Olha, isso aqui vai ser um problema esse ano, tá? Esse goleiro aqui vai ser uma desgraça, tá bom? Ô, Chichi! Parabéns por ter sido novo membro, mano. O Dentro de Campo também brilha no mundo automotivo. Ele adquiriu uma incrível Lamborghini Urus de 3 milhões de reais. Quem assistiu o meu último vídeo sabe que esse carro é... Matheus! Vou deixar o vídeo aqui no card e na desgada do domingo. Dá uma olhada depois. Tão me mandando o Pix! Nossa Senhora! Bruno! Como é que é o nome do guerreiro aqui? Bruno Augusto Esteves! Boa live, seu mito. Você faz minhas noites mais felizes. Todo sucesso do mundo pra você. Tamo junto, meu guerreiro. Você que é foda! O Vinícius Júnior. E o Vini? E o Vini Malvadeza. Real Madrid. Adquiriu uma insana Range Rover Velar. R$ 594 mil. R$ 594 mil. R$ 594 mil! Obrigado todo o native, irmão. Obrigado de coração, mano. É nóis, é nóis, meu mano. Tamo junto pra caramba. Mike 1227 deu dinheiros BR e R$ 5. Salve, Mike! Obrigado pelo donete, irmão. Fala! Até agora não vi nenhuma BMW. PQ será? Acho que é porque eles sabem o que é coisa boa. Mike, você tirou as palavras da minha boca, sabe? O trigo possui um Audi Q7 de R$ 450 mil. Isso aqui provavelmente o Real Madrid deu pra ele. E o melhor, ele ganhou esse carro de graça da patrocinadora do Real Madrid, Audi. Agora chegamos no tão aguardado... Só isso? Ô, louco, não. Vamos gastar dinheiro com o carro aí, ô... Ô, Rodrigo. Um GTR, um Audi. Até agora também não vi ninguém com um R8, né? Vamos ver o Benzema. Não dá bem graça de brincar com ele. Ele já começa com uma Bugatti Veyron. Beleza, começamos. Começamos! Tá? O aliado em 7 milhões de reais. Porra! Ele também tem uma McLaren 765 LT. 765 LT, aquela que os escapes é pra cima. Linda! Linda! De 2,23 milhões. Ué! É isso mesmo. Qual é a McLaren 720 LT? Que é o escape pra cima? Peraí. Qual que é as LTs? McLaren LT. Eu fico perdido. Tem duas McLaren. Essa aqui é qual? É a 600 LT. Ah, caralho. Vini Underscore deu dinheiros BRL e R1 dólar. Você pode ver que essa aqui, ó... O... 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 Vini! Obrigado pelo Donate, viu, irmão? Tamo junto. Ela é pra cima o negócio também, ó. Flávio Ferreira deu dinheiro BRL e R dólar 2. Salve, Flávio! Boa noite. Cheguei atrasado. Uma boa livre pra todos. Amém. Vambora. Além disso, ele tem uma Lamborghini Aventador. Avaliado em 4.5 milhões de reais. Caralho, esse cara aí tá foda, hein, mano? Até mais. Como se não fosse suficiente... Porra, ele tem um Chiron? Gente, ele ainda tem um dos carros mais caros e rápidos do mundo. A Bugatti Chiron. Que custa 15 milhões de reais. Love you! Obrigado pelo Donate. Ah, a loirona lá que todo mundo assiste. O cara tem um Veyron e um Chiron. Ele também tem a SUV mais rápida do mundo. A Lamborghini Urus. De 3 milhões de reais. Esse carro é insano. O link do vídeo dele tá na descrição e... Tá... Pô... Para! A Lamborghini Urus é um... Na tela final também. Salve, MD! Obrigado pelo Donate. Fala, meu amor. Fala, minha vida. É verdade. Quando alguém sorteia o membro, quem escolhe é o YouTube, viu, galera? Não é o cara, não, tá? Salve, MD! Fala! Já te pare de manda eu. Bonita, hein, mano? Mas não para por aí. Porra, ele tem uma 458? O Benzema também possui uma Ferrari. Sim, a Ferrari 458 Spider. De 2,7 milhões de reais. Ele também possui uma Mercedes Benz... Porra! ...G, que custa 2 milhões. O mesmo carro de Gert Bale. Mas o cara não cansa de brincar. E tem também um Rolls Royce. Pô! Não, pera aí. Tá saindo do... Luxuoso. Avaliado em 2,2 milhões de reais. E para finalizar, um Audi RS5. De 729 mil reais. E isso levando... O cara tem 40 milhões na garagem dele. ...em conta que eu não coloquei todos os carros que o Benzema tem. Esse aqui é uma Mercedes, não é não? Vou deixar aqui o vídeo da Lamborghini Urus para te assistir. Sério, vale a pena. Clica aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Ele tem uma SLR. Afonso Silva... Ele tem um R8! Afonso... Boa noite. E a aula do vídeo. Você é foda. E aí, aquela coisa, né, moleque? Eu queria saber, molecada do céu, onde estão as BMW? Não, não, não. Só curiosidade. Tchau, tchau.